como é que é meus amigos daqui com vocês é Ruben Alves Boy que sejam todos muito bem vindos a um novo episódio de Alan Wake 2 desse lado espero que esteja tudo bem com vocês em casa espero que esteja tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos já sabem o que é que é neto arrebentar com o like subscrever o canal se não são subscritos partilhar o canal com a vossa família e amigos vamos então dar início aqui a um novo episódio de Alan Wake 2 venham daí meus amigos let's go guys bora lá vamos então arrebentar com isto ao mais alto nível ao yes tal e qual bora lá o episódio nem começou eu já estou todo borrado seja o que Deus quiser bem no episódio passado foi uma grande acegada em busca da merda do porão foi um episódio gigante em busca da merda do porão por amor a Deus agora já encontramos o porão já restabelecemos a eletricidade no no lar de de idosos de Vajala já podemos ir ao quarto da Cíntia já podemos ir buscar o disco já podemos pôr o disco a tocar já podemos ir para a justa posição já podemos ir atrás do Thor antes disso temos que ir atrás da Cíntia para limpar o Seba a Cíntia parece tudo muito simples mas eu julgo que não vai ser vai dar uma grande acegada estamos feitos estou completamente empurrado vamos ver bora vamos vamos galera até começamos bem depois andou a mandar merdas para o chão partei tudo é tarde demais diz esta o quarto da Cíntia é o terceiro não é é é é Os meus filhos estão começando a pegar-me lá Todo arrepiado velhos Só de estar a andar, eu acho que a gente abre e aparece uma coisa Foda-se, eu sabia velho, ah caralho, sei lá Eu sabia que ali ia aparecer Eu sabia E mesmo assim, borrei-me todo, eu sabia Vaca Ali está Dá-me a merda do CD Foda-se, já chega velho Foda-se, já chega velho Ele estava pedindo, mas ele estava a pedir o que é velho? A presença escura usa as memórias de pessoas O seu medo é para corrupá-las Deixei no porão hoje para conferir as luzes, não dá para contar com Bloom para isso Ele é lento demais, mas para mim está ficando cada vez mais difícil chegar até elas Não a vou conseguir por muito mais tempo A lâmpada do Tom sumiu, a lâmpada que tem um anjo Ele sempre adorou aquela lâmpada Ela desapareceu do meu quarto, ela desapareceu do meu quarto, a escuridão está aqui Depois de todos esses anos, ela levou a lâmpada do Tom Sei que levou, as luzes estão se apagando cada vez mais Não sobrou ninguém para impedi-la Eu não dou conta sozinha Não consigo mais Agora não tenho mais nada do Tom Não sei o que vou fazer Preciso da lâmpada do Tom de volta Preciso do Tom de volta As sombras estão se movendo Não tem mais luz Não tem mais lâmpada Não consigo encontrar a saída do meu quarto Alguém trancou a porta Eu tranquei? Talvez tenha sido o Tom Ele deve ter feito isso para me manter segura Ele é tão atencioso A Bárbara não merece ele O Tom poderia ter alguém muito melhor Cadê a lâmpada do Tom? Eu estava com ela Acho que ele pegou de volta Tudo bem Era dele? Mesmo? As sombras estão se movendo? Eu escrevi isso? Que bobagem Não tem sombra É só a gente Tom e eu Para sempre Eu encontrei algo Engraçado Enquanto estava aqui embaixo Uma matéria de jornal Sobre o Tom Mas ela o chamava de cineasta O Tom não era cineasta Ele era poeta Um poeta magnífico Eu dei uma fuçada E encontrei equipamentos de filmagem Que supostamente também seriam do Tom O que está acontecendo? E se não está certo Eu sei que não está Pois é A gente não chegou a ver aquela merda Então se calhar Antes de irmos lá A coisa Fazer aquilo tudo Vamos lá ver O que é que aquilo Tem a ver O Thomas Zane Vamos só aqui ver As cenas Aqui vamos ver o que é Cynthia Cynthia was close to someone Named Thomas Zane Is he? Tom was back Tom had enemies In a fancy hotel Just his imagination A nightmare started to creep in Cynthia Weaver Smile An old flame Maybe Tom was taken Não sei Mas acho que esse era Aquilo que Se falava no Alan Wake 1 Não sei mas acho que esse era aquele que se falava no Alan Wake 1 Não é? Saga tinha que ir em pesadelo Uma quantidade cada vez maior de evidências Dizia que sua filha estava morta Saga não podia aceitar Wake disse que isso poderia ser desfeito Mas Wake tinha ido embora Sob custódia do Departamento Federal de Controle Casey, seu único aliado Também tinha ido embora Ela estava sozinha A agente de Esteves Tinha dado uma carteirada nela Barrado-a Afastado-a De seu próprio caso Saga se recusou a desistir Ela precisava de respostas Dory e Odin Anderson teriam algumas Uma visita familiar Então Ninguém poderia culpá-la por isso Saga estava presa em uma história de terror Ela se manifestava ao seu redor Com uma escuridão De um transtorno mental Empurrando-a Mais e mais para baixo Conflitos de Barry com artistas Wheeler tinha sido empresário De um célebre escritor Maníaco depressivo Alan Wake Wake carregava vários vícios consigo Uma vontade intermitente de morrer Wheeler tinha visto Uma ou duas coisas Wheeler pagou bastante dinheiro Por uma boa terapia Convenceu-se de que todos os pesadelos Que tivera Levando-a Wake Se afogar Eram apenas imaginação Stress pós-traumático Agora Ele tinha remédios Para afastar as sombras Do seu sono Mas Os Anderson Eram outra coisa Os pesadelos Começavam a surgir novamente Ou talvez fossem as drogas no ar Wheeler Esperava que fossem as drogas Os Anderson Eram tão velhos Vampiros Após cada show E a festa que se seguia Demoravam semanas Para se recuperar E nunca se recuperavam totalmente Toda vez Wheeler Esperava que Batessem a bota Ok O Wheeler Estava mais para que os velhos morressem O Anderson e o Os Anderson O Odin e o Thor Cíntia Corrompida Cíntia Weaver Odiava ser velha Ela era uma pessoa prática Uma lutadora Agora O banheiro Aterrorizava O medo De quebrar a bacia Igual ao Norman Cíntia sempre tinha Sua lanterna por perto Para manter a escuridão À distância Ah não Acho que perdi Minha lanterna Disse Cíntia Isso colocará Um sorriso de volta Em seu rosto Minha querida Disse uma voz Uma voz de homem Alguém no banheiro com ela Na escuridão A lâmpada tinha queimado Ela queria ter trocado dias atrás Como pôde esquecer Ela tinha escorregado Ao sair da banheira Agora Ela deita na banheira Ela levantou sua mão Parecia errado Muitas mãos Em um vazio escuro Sem nenhum senso de distância Ela estava submersa Uma forma escura A empurrava para baixo Água escura a pressionava Ela gritou Saíram bolhas Cíntia e Tom Cíntia Weaver Sorriu Perdida Sem a sua lanterna Bobagem Cíntia se sentia tonta Como uma jovem apaixonada Cíntia foi apaixonada Por Thomas Zane Tom só tinha olhos Para a Bárbara Bárbara não era Flor que se cheira Tom percebeu isso No fim Cíntia esteve lá Para confortá-lo E quando ele foi embora Cíntia esperou Por anos Agora Tom tinha voltado Para ela Eles ficariam juntos Conheceriam o mundo Ela Sempre sonhou Em viajar Para Nova York Agora Eles estavam lá Em um hotel chique Ela preparou um banho E ela ficaria Como Bárbara Não Melhor Ela mergulhou Na água escura Em Tom Tom Tinha inimigos Tramando contra ele Cíntia lidaria Com o antipático Do Anderson Thor Sempre cutucando As pessoas Com o seu martelo Ela estava pedindo Tudo pelo Tom Hammett Pessuído Hammett Hellwood Não aguentava mais Ele passou a vida toda O cercado Pelas mesmas pessoas De cabeça fechada Mal educadas E ignorantes Da cidade Fofocando Sem parar Cutucando o nariz Mastigando com a boca aberta Não Levando Não lavando as mãos Depois de usar o banheiro Tocando nas coisas Tocando em tudo O mundo Estava indo para o inferno Ele via Dia após dia Como todas as coisas legais da vida Em Bright Falls Eram estragadas E arruinadas Para sempre Haveria um acerto de contas Justo e terrível Hammett Tinha imaginado Muitas vezes Como as faria pagar Ele cuidou Carinhosamente Da sua raiva Fez elas cantar Estava às claras agora Fez e babando Eles encostaram nele Com as suas mãos Mal lavadas Ele acabaria com eles Hodin perde um olho O ano é 1988 Uma batalha Entre divindades Às margens De Calden Lake Muito acima De suas águas escuras Um trovão Ecoou Os velhos deuses Enfrentavam Algo ainda mais poderoso Algo até difícil De definir Ou sob outra perspetiva Um banco de lunáticos Tomados pela frenesi De um delírio coletivo Os velhos deuses Os cordosários Do mar Da noite E o obscuro Que ansiava Por ficar no meio Que sempre tinha ficado No meio Que em breve Ficaria no meio Nós o ajudámos E você fica longe Da nossa família Disse Thor Anderson Grunhindo Em meio ao trovão É Até vocês todos Virem atrás de mim Foi a resposta Isso nunca vai acontecer Gritou Odin Vou pegar isso Como garantia Para vocês se lembrarem Do nosso acordo Disse o obscuro Sangue escorreu Do rosto de Odin Enquanto ele caía De joelhos Uma luz Atingiu o ser obscuro No penhasco E assim ele se foi Thor correu Até ao irmão Está tudo bem mano Efetivamente Cego Naquele momento Com o tapa-olho Cobrindo seu olho esquerdo Ele tocava a cavidade Agora vazia Do direito Com a mão Enquanto o sangue escorria Odin Xingou O maldito Levou o olho errado Não teve piada Bem bora lá Vamos até lá Ao porão E vamos ver O que tem lá Naquele video Que nós não vimos Ok E depois Vamos meter o disco Começa bem Portanto Ela estava a proteger Os giradiscos E agora Onde é que é Essa merda Acho que é para aqui Não é para aqui Acho que é aqui Não é aqui Ok Onde é que anda Essa merda Do giro Do cena Do filme Não é aqui Não é aqui Opa É aqui É aqui É aqui Isso é algo que eles assistem na noite de filme? Isso parece apenas como a Casey O que vai acontecer? Toma a cena O que é isso? Ah não me digam Não me digam que o Alex Casey já foi E foi filmado O problema está aí O teu compincha já foi velha Eu não posso passar por isso Pois Opa Ganda merda Olha a volta que estás a dar E por aqui dá para ir? Dá Há beijos para os diabos Para os infernos Oh Ganda merda Se fosses madeira Ok Aqui foi de onde a gente veio Ah não sou nada bom com esta merda Dos caminhos e não sei o que Ok Ok Daqui Então é para aqui Também não apanham a merda da caixa Deixem-se estar Para aqui é apanhar a caixa É para aqui E eu arrepio-me sempre que passo pelo gajo Vai com o cabrão coisa Quero esticar uma perna Bora lá Bora lá Pescar o gajo Nosso amigo Thor Nosso avô O avô dele Dela O avô dele Filha da Oh shit Carrega essa merda Carrega isso que vai-te fazer falta Carrega essa merda que vai-te fazer falta Estou-te a dizer velha? Carrega essa merda que vai-te fazer falta Faz aqui o quê? Vai-te fazer falta também Corpo de jovem desaparecido encontrado em bunker inundado A garota Nora Esberg de 15 anos que desapareceu no sábado a semana passada Foi encontrada morta no bunker subterrâneo lacrado perto do lar de idosos Vahala Em Bright Falls A causa da morte foi apontada como afogamento Um incidente aconteceu no bunker durante uma reunião de jovens moradores Nora foi dada como desaparecida por seus pais no domingo de manhã Quando eles descobriram que a filha não havia voltado para casa na noite anterior A polícia foi chamada e recebeu a pista do bunker de uma pessoa conhecida da vítima As autoridades estão tratando a tragédia com um acidente A comunidade lamenta o falecimento do seu jovem integrante Eu disse integrante certo? Ou intrigante? Acho que foi integrante Precisava de saber porque é que eu estou aqui Mas isso não faz sentido Mãe! O que você está fazendo? Ajuda-me por favor! Isso não é real! F*** esse lugar! Ajuda-me por favor! F*** esse lugar! Loja do que está na perda! Estou indo em torno? Pois! Não sei! Pelos vistos! Então os meus tintinhos já estão em cara a colar todos e a ficar minúsculos Eu odeio estas merdas. Merda dos Loops. Ela vai aparecer e eu vou mandar um bloquete. Pois. Se a gente continuar a sair ali dentro e andar sempre em círculos. Em Looping. Como eu adoro chamar. Tem ali um cofre. Oh Thor. Parece meu velho. A preferencia é para levar para casa. É agora. É agora. É agora. É agora. Engajou. Engajou a caja. A saga. A andar. Olha ali a luzinha. Olha. Como é que te atreves. Afinal há aqui gente a trabalhar. Mais pilhas. Já tinhas poucas. Vai ser bonito. Não tem poder. Não usa o switch. Não usa o switch. Cabrão. Fica mais encostado. O que é que ela precisa? Não tem energia. Precisamos. Do switch. Ou não dá para ligar o switch. Membrada assim. Para ligar a luz é aqui. Só houveres de ligar. Não é? É isso. Convém acertar no sitio. E agora. Começam a levantar para sair. Ah não. Isso ai nos LSFs. Os LSFs é que aparecem para aí 350 mil gajos. Logo assim. Por causa do barulho. A telha apareceu. A luz 34 dia 24 horas de encerrar. Tá agurando uma luz? A luz 37... E lá está se parecendo. Foi a luz. E não temos mais coisas. Que é isto? Esperem lá, esperem lá Vocês não conseguem ver o que eu tenho Quer dizer, conseguem ver ali por baixo Diz ali Se calhar vamos gastar um porque a gente não tem mais nada Que raio de sons que esta maluca faz Parece tudo menos coisas Going for too soon Mostra mais a luz Destrói-lo, o único jeito É uma luta, como os outros Deve chegar aonde? Não consegui ler E eu neste momento Eu neste momento não sei inglês Se não ler acabou-se Para que ela esta aqui Tu mas tu querias apanhar quem? É assim que tu vai aparecer Um endo Deu o endo, volta para trás E agora é que vais lá com ela E agora é que vais lá com ela As escadas não estavam ali antes. Agora estão. Que merda. Que merda para isto. E ai tem ali o coiso. E ai tem ali o coiso E tem ali o coiso. Vocês não viram? O Iago. Oh. Outra merda destas. Tenho mais merdas daquelas. Não sei lá o que. É fixe porque no final de contas. No meinho dos meios. Esta merda vai ser precisa. Aquela alicate gigante. E agora. O que é que isto fez? Abriu mais umas merdas. O que temos aqui? Oh pois o decorativo já não dá mais. E o decorativo. Opa. Os virotes. Os virotes. Os virotes vão de vela. Descarta isso. Descarta isso que isto faz falta. É que isto aqui poderia ter a luz. A merda da chave. E tem. E tem. E tem. E tem Boica. Tu é que já estás tão burrado. Estás a entender. Já nem essa merda. Consegues ver. E agora onde é que está isso. Caixa da ferramenta. Não é aqui daquela. Não é aqui. Oh yes. Oh yes. Agora temos o alicate. Liga a luz. Liga a luz. Já temos o alicate para poder abrir portas. Onde é que tu vens? Onde é que tu vens? Onde é que tu vens? Carassas. Como é um. Se ela me acerta velho. Tirava dos pés do chão. Com uma pinta. Oh. É dessa merda no cu. Eu não digo que isto não me faça falta. Estão a entender. Porra. De onde é que a maluca saiu. Que me arrebentou. Com o estomago velho. Ah se pois. Supostamente. A gente não podia. Sair nem. Já estava lá a detê-la. Ai detê-la o caraço. Daqui só sai com o meu avô. Supostamente. Posso me borrar 30 mil vezes. Mas daqui só sai com o meu avô. Não me digas que eu fui buscar a merda do alicate para nada. Escrevendo uma história. Escrevendo uma história. Muitas histórias escreves tudo. Acho que viz era a ficar sossegada. Escrever histórias a mais velho. Ninguém te disse. De volta. De volta. De volta. Não há aqui nada. Há. Mas isto. Está a ficar fundo velho. De volta. Eu acho que era o Thor. Eu acho que o Thor. Queria. Mas depois chegou um ponto em que já não quis mais. Eu estou chegando. Eu estou chegando. Você levou Thor. Eu estou aqui para levá-lo. Eu preciso pegar as luzes para chegar a ele. Eu preciso pegar as luzes para chegar a ele. É muito escuro lá embaixo. Eu estou embaixo. Escreva. Ela me traga na parte. Ela me traga noل. Eu não acredito que eu vou conseguir fazer isso. Eu vou conseguir pegar as luzes para chegar. Escreveria. Não vou conseguir pegar as luzes para chegar a ela. Eu vou conseguir pegar ela. Onde está ela? Onde está ela? Boa. Minha! É um pé. Olha a cabra, hein? Ela a atrapalhou. Ela me derrubou. Você atrapalhou-a? Eu não posso ficar na água. Ela está vindo. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que é agarrada agora. E aí, Katarina, tivemos a rasca. Eu não vou deixar você aqui, Tor. Ficaste? Ah merda de um virote. É frio. Parque? Eu não posso ver uma coisa. Diga a Odin. Eu me desculpe. Eu peguei tudo. Você pode me desculpe. Diga a ele mesmo. Eu vou te sair daqui. Só que agora onde é que ela está? Deve dar para baixo. Deve dar para baixo, né? Eu tenho o Pedro Mint. Deve dar para baixo. Não se engança! O que é isso? O que é isso? Oden, eu me desculpe, eu me desculpei tudo. Você pode me desculpe para ele mesmo. Eu estou me desculpe daqui. Isso foi. Eu estou me desculpe. 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 Você me ajudou a ir mais perto do escapamento. Wake? Onde você está? Isso vem do lugar escuro, quando você ainda estava caído? Eu tenho o clico. Nós podemos terminar isso. Não há o clico. Você pode ajudar. Você deve encontrar. Eu já tenho. Eu posso te dar. Mas eu tenho que entender. Você escreveu o Logan para a história? Está em perigo. Eu tenho que voltar. Eu escrevo uma história. É a única maneira. Então, muda a história. Se isso é o passado. Se você ainda está no lugar escuro, você pode fazer isso, certo? Você não pode escrever ela. Ela é minha filha, caramba! Isso também dá fatélia. Logan está na história. Eu não consegui fazer ele mudar. Eu tenho o clico. Eu vou fazer ele mudar agora. Ele não tem o direito de fazer isso com o Logan. Para a minha família. Tor! Oh, céu. Você está ok? Ele levou o tempo bonitinho para vir para salvar o teu pai. Não é? Boa attividade. Eu me lembro, é. Você está certo. Desculpa. Obrigado por ajudar um velhão como eu. Essa é a trabalho. Agora, tenho algumas perguntas para você. Claro que você faz, caralho. E eu tenho respostas. Fim do capítulo. Tchau. Está muito bom. Por aqui está. Bem, meus amigos, vamos ficar por aqui neste episódio. Espero que tenham gostado. No próximo episódio vamos dar início aqui às perguntas e às respostas que nós temos e às respostas que nós queremos que quem tem é o nosso avô Thor. Nada mais e nada menos do que ele, Thor. Salvámos neste episódio e agora precisamos de obter respostas às nossas perguntas. Será que são perguntas que têm resposta? Não sabemos. Vamos então, já sabem, terminar o nosso episódio. Amanhã às 12h temos Far Cry e depois às 18h temos aqui a continuação do nosso amigo Alan Wake 2. Ok? Daqui com vocês foi o Ruben Alves Boica. Muito obrigado a todos. Até à próxima e fui! Obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.